Audio Jungle Entenda sobre essa nova regra de aposentadoria com o doutor José Geraldo, aqui na TV Briteia. Em relação à questão da aposentadoria, primeiro a gente tem que entender como que a aposentadoria funcionava, como que ela era concedida até a presente data, a partir de 1998 houve uma grande mudança na Previdência e a principal regra da aposentadoria por idade até o presente momento era que todo contribuinte ou todo beneficiário da aposentadoria, assegurado da aposentadoria, ele teria que ter contribuído no mínimo 15 anos, trabalhado 15 anos, contribuído esse período, e para a mulher teria que ter no mínimo 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Então a regra básica é essa. E para que ele conseguisse 100% do benefício, do salário-benefício, ele teria que ter, além desse mínimo de idade, o mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então se ele não tivesse esses dois fatores, idade e tempo de contribuição, ele não iria conseguir aposentar com 100% do salário-benefício. Lembrando que o cálculo do salário-benefício é um cálculo meio complexo, que é nada mais nada menos que uma média das 80 maiores, 80 maiores por cento, 80% maiores contribuições durante toda a vida do trabalhador, e essa média vai gerar um salário-benefício. Esse salário-benefício, então, é que vai ser o benefício propriamente dito. Se a pessoa tem, no caso do homem, 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele vai receber 100% desse benefício. No caso da mulher, 60 anos de idade, 30 anos de contribuição, ela também iria receber 100% desse benefício. Por que a mulher tem um certo privilégio em relação à idade e ao tempo? Porque é mais do que justo que a mulher, todo mundo sabe, tem uma jornada dupla de trabalho. Trabalha fora e trabalha em casa. Então, o legislador previdenciário, quando ele criou essa lei, ele olhou essa desigualdade também e fez essa diferença de tempo e idade. Quando a pessoa não tem nenhum, nem outro, ou seja, não tem a idade mínima, nem a contribuição mínima, ela cai no chamado fator previdenciário. O fator previdenciário foi criado pelo governo para que desestimulasse as pessoas a se aposentarem muito jovens. Então, antigamente, antes do fator previdenciário, as pessoas conseguiriam aposentar com 50 anos, 55 anos, 45 anos, e iriam viver muitos anos recebendo essa aposentadoria. Isso, para os cofres da Previdência, seria um desastre, mesmo porque a gente está observando que as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, os casais estão tendo cada vez menos filhos, ou seja, a população adulta, produtiva, está diminuindo, e quem paga o salário dos aposentados é a população que está trabalhando. Então, se você aumenta demais a quantidade de idosos aposentados e diminui a quantidade de trabalhadores, essa conta não vai fechar, como já não está fechando. Então, o fator previdenciário nada mais é do que isso. É uma tentativa de desestimular as pessoas a se aposentarem cedo, obrigando-as a ter o mínimo de idade e o mínimo de tempo de contribuição. Então, pegando a tabela do fator previdenciário, lembrando que essa tabela sofre atualização toda vez que o IBGE libera a expectativa de vida do brasileiro. Então, toda vez que há um censo, ele libera essa expectativa de vida, e normalmente ela é maior a cada censo, consequentemente, esse índice também sofre alteração. Vou pegar um pequeno exemplo aqui. Vou imaginar que a pessoa trabalhou, conforme a tabela, 35 anos, contribuiu durante 35 anos, e tem apenas 54 anos de idade. Se a gente jogar esses dois fatores na tabela, a gente vai perceber que ela iria receber apenas 67,5% do salário-benefício. Ao passo que, se ela tiver a idade mínima e a contribuição mínima, ela iria receber 100%. Então, é claro que esse fator foi simplesmente para desestimular as pessoas a se aposentarem cedo. E o que vem acontecendo esse ano? Esse ano, o governo editou uma medida provisória, e essa medida provisória é para fazer uma reorganização, um ajuste das contas do governo. E o principal rombo das contas do governo é a previdência. Tanto é que essa medida provisória afetou mais a previdência. Então, criou uma série de medidas. Quando essa medida provisória foi ser votada lá no Congresso, o Congresso, aparentemente, ele passa por uma certa desavença com o governo. Ele tentou acabar com o fator previdenciário, que é uma reivindicação muito antiga dos sindicalistas, dos trabalhadores, acabar com o fator previdenciário. Ele tentou acabar com o fator, criando um novo fator, que eles deram o nome de 85% e 95%. O que isso significa? Significa que, para a mulher, se ela conseguir somar o tempo de contribuição e a idade, e der 85%, ela vai conseguir se aposentar com 100% do salário-benefício. Ao passo que o homem, se ele conseguir somar o tempo de idade e o tempo de contribuição, se der 95%, ele vai conseguir aposentar com 100% do salário-benefício. Isso foi votado no Congresso, foi aprovado no Congresso. A presidente Dilma, antes de uma pré-análise dessa lei que foi votada e aprovada pelo Congresso, porque toda lei que é aprovada pelo Congresso tem que passar pela sanção da presidente. Antes mesmo de ela fazer uma pré-análise dessa lei, ela já disse que iria vetar esse fator 85% e 95%. E foi justamente isso que aconteceu. Ela vetou o fator. Ela vetando o fator, logo após, ela editou uma nova medida provisória, preservando esse fator 85% e 95%, só que piorou um pouquinho. Ela acrescentou o sistema de progressividade. Ou seja, entendendo que o brasileiro vai viver cada vez mais pelos próximos anos, ela optou em fazer o seguinte. Se a pessoa, hoje, em 2015 e em 2016, alcançar esse fator 85% para as mulheres e 95% para os homens, iriam ter direito ao 100% do salário-benefício. Só que, em 2017, já não é mais 85% e 95%, mas sim 86% e 96%. Em 2018, perdão, 2019, já seria 87% e 97%. Em 2020, 88% e 98%. Em 2021, 89% e 99%. E, em 2022, só iriam aposentar, conseguir se aposentar com 100% do benefício, quem, no caso das mulheres, somassem o tempo de contribuição à idade, chegaria o número 90% e os homens o número 100%. Ou seja, praticamente impossível. Quem não se enquadrar nessa regra, nesses fatores, cai novamente no fator previdenciário. Pode até se aposentar mais cedo, não tem problema algum. Mas vai cair novamente no fator previdenciário. Então, basicamente, esta é a principal medida ou modificação do sistema de concessão de aposentadorias por idade. Qual é a vantagem desse novo sistema em relação ao fator previdenciário? No meu ver, a principal vantagem é apenas para aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito jovens. Antigamente, a gente tem notícia que as pessoas trabalhavam com 14 anos, 15 anos, 16 anos. Então, ela somou, durante a sua vida, muitos anos de contribuição. Então, vamos pegar um pequeno exemplo. Vamos imaginar uma pessoa, um homem com 55 anos de idade, que tenha começado a trabalhar com 15 anos de idade. Isso é muito comum, era muito comum isso. Então, se ele começou a trabalhar com 15 anos de idade, e ele tem 55, nós entendemos que ele tem 40 anos de contribuição. Somados 40 anos de contribuição, mais os 55 anos de idade, ele teria, então, 95 anos, ou 95 pontos. É assim que eles estão chamando, 95 pontos. Ou seja, nesse caso, foi muito bom para ele, porque ele iria conseguir, com 55 anos de idade, se aposentar com 100% do benefício. Então, veja bem, isso é muito interessante para as pessoas que têm muitos anos de contribuição. Hoje em dia não é tão comum, mas até poucas décadas atrás era muito comum. Então, essa é a principal diferença. Agora, com esse sistema de progressividade, essa diferença entre o fator previdenciário e o fator 85 e 95, no meu ver, não teve muita alteração, não. Audio Jungle E aí